Diversos esportes e atividades com animais foram declarados como patrimônio imaterial de Mato Grosso. O governo do estado publicou a lei de 11.652 em 27 de dezembro de 2021. A legislação considera que as atividades devem ser exercidas considerando o bem-estar do animal. São 19 atividades elencadas pela nova lei. Entre elas estão o rodeio, a vaquejada, montarias, prova de laço, apartação e entre outras. Todas foram declaradas bem cultural imaterial de Mato Grosso. As atividades precisam atender os regulamentos específicos de suas respectivas associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além das normas vigentes de bem-estar animal. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Mauro Mendes na segunda-feira, dia 27.